Aos amigos do canal Buzofan, deste Geração 8, vai Garcia então, aqui na rodoviária de Cascavel, lembrando que você pode comprar sua passagem pela rodoviarievirtual.com.br, então aqui especial, exclusivo para os assinantes inscritos do canal Buzofan, este Marco Polo Geração 8, então, aqui em Cascavel, no Paraná, as sinaleiras traseiras, então, aqui no módulo noturno, né? Então, muito, muito interessante essa sinalização traseira do Geração 8, da empresa Aviação Garcia, que lembrando, você pode comprar sua passagem na rodoviarievirtual.com.br, parcelando até em 12 vezes no cartão. Inscrevam-se no canal Buzofan!